Caramba, ela tira onde? Sabem que no baile chega Parar tudo onde chega É melhor aonde fica Da boca lançou mais uma Para todas as meninas Bem elogiando essa Garota me dizia Tu é gostosa? Disse eu já sabia Tu é gostosa? Disse eu já sabia Eu cobri ela de ouro, diamante e de magia Ela é top e exclusiva É mídia no dia a dia Então ela passa causando O bonde todo elogia Tu é gostosa? Disse eu já sabia Tu é gostosa? Disse eu já sabia Caramba, ela tira onde? Sabem que no baile chega Parar tudo onde chega É melhor aonde fica Da boca lançou mais uma Para todas as meninas Bem elogiando essa Garota me dizia Tu é gostosa? Disse eu já sabia Tu é gostosa? Disse eu já sabia Eu cobri ela de ouro, diamante e de magia Ela é top e exclusiva É mídia no dia a dia Então ela passa causando O bonde todo elogia Tu é gostosa? Disse eu já sabia Tu é gostosa? Disse eu já sabia Ao invés de soul Eu não acredito Eu não deixo Eu não begula Bebe, bebe, bebe